Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, olha com quem estamos, Fê, por favor, se é presente. Finalmente, Fernanda Soares, eu sou do canal Hollywood Forever TV, e antes de dar meus arroba, meus negócios, finalmente estamos gravando! Finalmente, a gente gravou na Estônia, a gente gravou à distância com a Foquinha na live, a Fê tava em Buenos Aires e a gente aqui em São Paulo. Eu nem morava em São Paulo, e agora os dois moram em São Paulo e estão juntos pra falar de quê? Celebridade Speak Me. Esse assunto desse vídeo, eu falei pra Fê, que eu tava guardando há muito tempo, porque eu levanto pautas, e aí quando eu vi essa, tipo, eu tive a ideia, eu falei assim, nossa, eu tenho a pessoa perfeita pra gravar isso. E esse formato de vídeo é perfeito, porque a gente dá a nossa opinião, conversa, discute temas importantíssimos da sociedade atual, né? Eu diria que é um trabalho, assim, de sociologia. Eu também diria. Não é? É isso, sabe? E também, eu acho que a gente tem uma opinião muito parecida. Muito parecida. É até perigoso, né? É um pouco perigoso, mas muito bom. Além é que não vai faltar pra fogueira crescer bastante. E muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas, gringas de tutupão, que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema e você automaticamente se torna um cristal. E um disclaimer, eu já falei aqui com a Fê no backstage. Gente, eu não sou o cara do Ok Ok. É outra pessoa completamente diferente. Não sei de onde tiraram isso. Então, é muito engraçado, porque a voz não parece, mas eu acho que as pessoas pensam assim, não, ele vai lá e bota um negócio, um filtro. Ou você faz mil vozes e tal, mas não é. Não é o Breno. E o cara, como que é o arroba dele? Arroba Phil Mota, é P-H-I-L-L-Mota com dois T's. Só que assim, já tinha acabado o canal, quando ele revelou. Então, muita gente não sabe, mas vai lá e fala, é, você é o Tio Ok Ok Lá 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 Lá. E ele conversa com todo mundo, ele é muito gente boa. Ai, que simpático. É, ele é muito gente boa. A coisa que a gente tem em comum é que eu já fui o locutor de um outro canal por muito tempo. Mas, enfim, ficou no passado. Para o presente, eu quero analisar aqui com você primeiras categorias, tá? Que são bem importantes pra esse vídeo. O Pikmi Positivade é aquele Pikmi que a gente olha e dá vontade de abraçar, a gente ri da situação. Não é uma coisa que a gente vai julgar e falar assim, nossa, insuportável. Sabe, é um Pikmi que te abre um sorriso. Já o Poderia Ser Pior é aquele Pikmi que passa, mas não completamente. Tem uma pulguinha atrás da orelha que fica. Eu era assim com a Lily Collins, não coloquei ela aqui nesse vídeo. Porque eu acho que eu tô dando um descanso pra ela, acho que ela melhorou. Emily Paris humanizou a Lily Collins pra mim, você não acha? Eu acho, porque eu adoro essa série. Nossa, é como se fosse a neta de Sex and the City. É, e eu tô revindo agora Sex and the City. Eu tô na quarta temporada, que inclusive aparece a Sônia Braga. Ai, eu não cheguei ainda nessa parte. Eu amo! Então não vou dar esse spoiler, mas... Ai, eu preciso falar. Desculpa, Fê. A Samanta tá ficando com a Sônia Braga. Elas tão namorando. E aí a Samanta fala... Ah, é verdade! A Sônia Braga ensina, aí ela fala... E eu achei assim... Tipo, é muito maravilhoso. Diz que série perfeita. Não vem falar que tem um monte de coisa pra problematizar a gente. É um mundo de 20 anos atrás, entendeu? Vamos pensar um pouco a cabeça? É isso. Não que eu esteja passando pano, mas é outra época. É isso mesmo. A Carrie é Pikmi. Nossa! Muito Pikmi. Eu colocaria a Carrie aqui, tá? Essa aqui, vamos voltar, né? É isso, porque a gente tava na Pikmi. Tragável. É tragável, tragável. A tragável é aquela que tá 50-50. Ela flerta com a beira do penhasco, entendeu? Ou vocês jogam ou se dá a mão pra ela sair do penhasco dos Pikmi. Já o azedume de Pikmi é aquela pessoa que você bate o olho, a cara faz assim automaticamente, ó. Não suporto. E a categoria mais grave, aguda, mais... Eu diria até que tem, assim, um viés de patologia. Ah, sim. Não é? Tem. Que é o grau do Pikmi. Choose me. Love me. Pikmi. Choose me. Love me. O que é uma pessoa Pikmi? A gente não... Ai, gente, olha, isso aqui tá na enciclopédia do canal, entendeu? Mas é basicamente uma pessoa que tá pedindo aprovação constante dos outros. De um modo que, assim, ela é sempre a mais diferente. Ela não é como as outras garotas. Ela love me, having the titties out. Sabe de que eu tô falando, né? Mas a hora dela vai chegar, tá? Ela vai chegar, ela já fica... Daqui a pouco. Eu queria começar pelo Timothée Chalalao, Chaminé. O que eu acho do Timothée Chalamet é que ele atrai mídia, mas não necessariamente ele é uma pessoa talentosa, entendeu? Também acho. E acho que ele deu uma sorte muito grande de ter colado ali numa época que, depois do Jake Gyllenhaal, ficou sem o novo Jake Gyllenhaal. Podia ser qualquer um. Só que ele tava ali... Ai, vamos pegar ele de galã. Porque eu não acho ele um galã. Ele não tem molho, né? Mesmo pra Twink, não tem. Não tem, sabe? Tipo assim... É porque o estilo, ele é mais Twink. E aí você não acha, lelelê. Não. Não, 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 não. Tem um canal que eu gosto muito, que é a Mina Leigh. Você conhece? Não. E aí ela fala que o padrão de beleza do Timothée Chalamet é do final ali do século 19. Que tinha o surto de tuberculose. Você pode estar rindo, porque sou eu que tô falando. Mas ela traz toda assim uma história, sabe? Ai, de real. Entendi. É, tipo o heroin chic. Ai, e ela vai explicando qual... Mas eu gosto do padrão heroin chic. Só que eu acho que ele não segura. Não, não segura. Eu acho que tudo ali é minimamente calculado pra parecer, ai, como eu sou diferente, como eu sou galã, como eu sou francês. E quando ele começa a corrigir o povo? Chalamet. Não Chalamet. It's supposed to be Timothée, but that always just seemed like too obnoxious a requirement to put on people. Ai, fala o negócio do blind eye. Nossa! Foi no Dimois, aquele Instagram. Ai, amo. É maravilhoso. Falando que o Timothée Chalamet, na época que ele estudava, na faculdade, ele ia lá, pegava, tipo, as minas e tal, saía assim, pegava todo mundo e era meio toxic. Porque ele era esquerdomacho, assim, sabe? Tipo, ai, eu sou ator. Eu sou sensível, eu sou legal, não sei o quê. E depois dava um super ghosting nas meninas, nunca mais reaparecia, né? Tipo, completamente toxic. Eu acho bem a carinha dele, viu? Pra falar a verdade, ele tem essa cara. Ele é ator, né? Ele vai te enganar. Sobre a gravidez da Kylie, vamos dar uma palinha aqui também. Eu acho que não. Ele não teria capacidade de fazer isso. Você vê ele, pai? Não, eu vou te enganar ele falando meio respeito, meu filho. Você vê ele entrando pra família Kardashian? Não, não vejo. Eu não sei, ele tem uma vibe de marionete, né? Assim, um bonequinho. O negócio do Timothée Chalamet, eu acho que ele é o grau mais elevado. É, eu também acho. Ele é tão, tipo, ai, eu sou um cara tão desconstruído, entendeu? Eu não ligo pra padrões. A próxima, a gente tá... Agora sim, a gente tá flertando com o Penhasco, porque a gente vai falar da Taylor Swift. Eu, Breno, revelei que recentemente em uma live no canal, que, gente, não dá. Eu já tentei fazer vídeo sobre ela, pra ver se passava um pouco, assim, da gastura que eu tenho. Eu sou escorpião, sabe? Não tem nada meio, é 880. E não adianta eu, que prezo pela verdade, ficar tentando fingir que eu gosto da Taylor Swift, porque não dá. Eu acho raso, eu acho repetitivo, e eu acho pique-me. Ela falou assim, ai, porque eu vou fazer aqui um delineado afiado bastante pra matar um homem. Ao mesmo tempo que ela só grava sobre macho, que ela é sempre a vítima dos machos, mas ela é fodona. Se ela é tão fodona assim, era pra ela fazer diferente, né? Cara, então... E isso que você falou do delineado, ele sempre fala de macho, blá blá blá, é tipo a Miranda falando pra Carrie, pra todos um dia. Eu vou embora. Não aguento mais ouvir falar de homem. Não é possível que quatro mulheres não podem sentar numa mesa e falar de outra coisa. Check, please, e foi embora. A Taylor é exatamente isso. E ela está, descartamente, roubando as coisas da Lana Del Rey. Ai, não tá... Torture Poets Department. A única coisa que eu vi que apareceu pra mim na timeline do Twitter foi, acho que a Promo, um clipe, não sei. Que ela tá meio Bella Baxter, de pobres criaturas. Eu achei aquilo tão mal feito. Tipo, ela não tem um refinamento estético, tudo é cafona. É, então... A fila do povo do Alyos, que passa aqui na frente de casa... Gente, eu nunca vi gente tão cafona. Tanta gente cafona reunida por metro quadrado, literalmente. Se você é fã da Taylor Swift, eu já falei que eu respeito a sua opinião. Que é praticamente uma coisa política, né? É. Mas saiba que eu gosto 90% de você, não 100%. É óleo e água aqui, entendeu? Nossa, Breno. E eu também já tentei muito falar assim, não, vai passar e tal, lá, lá, lá. Mas não passa, sempre acontece alguma coisa. Tipo, o negócio do Grammy. Ai, Lana, vou te arrastar pro palco pra ficar lá de boneca, sabe? Odiei aquilo. Mas você sabe que eu acho que agora, 2024, é o ano das máscaras do Big Brother. Não, eu acho que é o ano das máscaras caindo, real, oficial. Antes era uma coisa soberana. Eu falava um lá da Taylor Swift na internet, as pessoas me xingavam muito. E agora já parece que é assim, já tem umas pessoas falando, nossa, eu também não. Ai, eu odeio. Eu vejo no TikTok, assim, ó. Hum, nossa, esse disco ridículo, kkk. Eu acho que ela está no nível mais alto de pick me, choose me, love me. Porque é isso, ela fica se aproximando, tipo, ela se aproximou da Lana Del Rey pra ninguém poder falar. Que ela rouba as coisas do tipo, minha amiga, ó. Aham. Sei lá como é que a Lana conheceu, aí fica esse Jack Antonoff no meio. Stop Jack Antonoff também, tá? Chega de Jack Antonoff pra todo mundo. Taylor, se quiser, whatever. E por falar em companhias da Taylor Swift, a minha teoria é que ela arranja esse monte de amigo e monta o squad dela pra servir de álibi. Tipo, ai, olha como eu sou legal, olha como eu tenho amigos. É claro que os outros que são os vilões. Eu sou a vítima, sempre. Gente, falar da Kim Kardashian nesse... Ai! Quase 10 anos! Sabe o que o povo na internet fala? Tipo assim, gente, eu não sou de... Eu sou de tomar partido, tá? Isso aí não adiantou justificar. Mas é que o povo fala assim, ai, mas ele é muito fã das Kardashians. É lógico que ele não vai gostar da Taylor Swift. Não, gente, eu tenho bom gosto, é diferente. É isso. Quem fala que a Taylor Swift é uma boa compositora é porque nunca prestou atenção nos álbuns da Lana. É isso. Em todas as composições. Qual que é o seu álbum favorito da Lana? Nossa, é muito difícil falar, mas eu amo muito Norma Fucking Rock. Porque ali, eu acho que assim, ela... É o meu preferido, Fê. Ela, ali, virou uma chave, né? A orquestra, as letras, os temas abordados. Então, sabe? É uma coisa muito maior. Eu acho que a Taylor Swift queria ser essa artista. Ela não é, né? Porque precisa de profundidade. Precisa sentir alguma coisa. Ela fica muito tempo na superfície ali, ó. Ótima, marqueteira. Não, isso eu não tiro dela. Porque, né? Eu admiro muito o jeito que ela tá sempre se promovendo ali. Tudo bem que ela não escolhe sempre as melhores oportunidades. Tipo, chamar a Lana pro palco e falar assim, ah, gente, vai sair meu álbum. Que é tudo copiado dela. Estou feliz. Que é atrás. É. Eu falei isso, né? Que assim, a Taylor Swift, ela se acha a Disney. Ela quer colocar easter egg em tudo. Criar o fantástico mundo de Taylor Swift. Só que é tudo muito bobinho. Então, Taylor Swift é o mais alto grau de Pikmin. De Pikmin. Já que a gente vai dar água pro vinho. Que agora tem a Cisa. A Cisa, eu já não vou fazer mistério pra mim. Ela é Pikmin positivada. Não, eu também acho. Porque tem as fanfiquices dela. Tem o meu. Mas é engraçado. Meu gaga. Ela é assim, do pop que sai direto do Capes, entendeu? Ela é a Pikmin recepcionista do Capes. E ela tem talento. É, então. Você sabe que eu fiquei meio no Grammy. Eu fiquei, gente, todo mundo torcendo pra Cisa. Eu acho que tal, tinha que ganhar, nem lembra as categorias mais. E todo mundo, Fernanda, você tem que dar mais uma chance pra Cisa. E aí, eu falei, eu vou dar mais uma chance pra Cisa. E me pegou mais. Ela é foda. Muito. Eu acho que o legal da Cisa é que ela é muito original. Ela é muito ela. E ela consegue se destacar, assim, no cenário. Tipo, ah, é a Cisa. Isso é muito Cisa. Shawn Mendes. Ai, gente, eu não gosto dele. Ai, você não gosta dele? Não. Eu também. E o documentário dele? Quê? Ah, eu dei um documentário dele. Ai, eu acho que ele é muito... Eu acho que ele é um Timotei Chalamet menos pique, sabe? Uhum. Tipo assim, ele é mais positivado. Ele é um pouco mais mesmo. Não, isso é verdade. Mas é chatinho, né? Ai, eu não aguento a voz. É, ele é isso mesmo, né? Eu acho que o Luan Santana imita muito o Shawn Mendes. Nossa! Eu acho que ele é parecido mesmo. Você pode perceber que quando o Shawn Mendes estava naquela fase mais cowboy, assim, regata, jeans muito colado, uma bota. O Luan Santana estava fazendo. Mas eu acho que o Shawn Mendes... Ai, não sei. Eu acho que em algum momento ele falou assim, gente, chupa o rolo. Ai, que ele gosta, assim, de dar a entender. E aí fala, não, mas eu amo mulheres. Mulheres, por mim, são a coisa mais importante da vida. Ele com a cabela cabelo... O que que foi isso? Ai, me dava no jogo. Eu não gostava também, não. Mas é, eu acho que ele tentou vários caminhos. Ele tentou hétero, tentou bad boy, tentou vítima no documentário, que ele ficou assim, romântico. E o documentário fala do quê? Da vida dele, mas assim, qual que é o viés? Eu não sei nem te falar, sabia? Que bom. Porque assim, não tem. É porque eu acho que, assim, ele tem o público dele, mas ele não é aquele artista que você fala, nossa, ele existe. Não é, assim, um fenômeno do Justin, por exemplo. Que puxa multidões. Ele viralizou com... Viralizou. O mundo fez muito sucesso. E aí depois ele foi ali, se mantendo. É, poderia ser pior. Poderia ser pior, né? Chakaira. O que que você acha? Tô achando ela ultra pique nesses dias. Eu amei quando ela botou uma bruxa na sacada, xingou a sogra. Ela representou todo mundo ali. Ela se jogou lá em cima e depois se jogou lá de cima. O que que ela falou mesmo? Porque eu falei, nossa, que mer... Ai, do que dar uma hora pior? É, ela desmentiu a história da Geleia. Tem alguma coisa a ver com uma entregada que trabalhava lá na casa dela. Você sabe melhor disso, né? Porque, assim, minha memória é muito ruim. Mas eu lembro que... A Geleia, eu sei toda a história. Mas eu não vi que ela tinha desmentido. Não se faz isso, mesmo que for mentira. Ela deu uma entrevista pra algum jornal, é tipo... Não é o Times, The New York Times, mas é algum desses, assim. E aí, ela não rendeu o assunto. Ela só falou assim, não, é verdade. Eu achei oportunismo da parte da Chakaira. Ela não precisa disso. Isso, e esse negócio da Barbie me incomodou muito. Muito, porque ela foi dar uma opinião de motossiata no auge do... Sabe? Tá louca que ela passou o filme. Ela tem uma Barbie, pode devolver os lucros, tá? As royalties da Barbie que vendeu dela. A história do filme da Barbie é justamente o que ela fez com a Geleia. E aí, toda a vingança contra o Piquet... Pra depois falar, não, gente, não gosto. Mas aí, você entende, né? Assim, o Piquet... É uma pessoa horrível. Ele é péssimo. Ele tem uma personalidade de uma Geleia. E eles foram casados muito tempo. Não tô dizendo aqui... Ai, nossa, então a culpa é da Chakaira, porque ela escolheu ele. Não. Não. A pessoa, às vezes, se transforma e tudo bem. Mas o Piquet sempre foi um tonto. Sonso. Nossa, ele tem cara de sonso. Sabe? Então, assim, alguma coisa ali, realmente, né? A Chakira tinha que ser uma Pikmi... E dois Aquari... É Aquariano também, né? A Aquariano é o maluquinho das ideias. É o maluquinho. Eu acho que ela tá azedume. Porque, assim, ela tem um legado, né? Também acho. Isso foi muito feio o que ela falou da Barbie aí. E a Selena? Ai, Selena, não tenho paciência pra você mais, não. Acabou. Falta isso aqui pra eu soltar a mão da Selena, ó. Ó. Eu tô isso aqui segurando a mão dela. Eu não estou aguentando mais. Eu acho que ela ficou muito tempo construindo a personalidade dela. Entrou de ser vítima, 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 vítima. Coitada, coitada, coitada. Isso é um karma muito ruim. Que agora eu enxergo ela assim. Então, é um negócio, sabe? E ela atrai muita mídia, né? Então, assim, é muito fácil o povo se envolver com a história dela. Porque ela tava em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não gosto dessa nova trajetória das pessoas muito famosas que chega um tempo na carreira e elas vão vender produto. E aí, antes era uma coisa comercial. Mas que tinha um pouco ali de humanização. A Selena tentou fazer isso, né? Tem toda uma causa e etc. Mas a gente quer música. Não quero produto. E a Selena tem uma coisa assim. Gente, eu amo ser solteira. Ser solteira é a minha personalidade. Eu não preciso de homens. Ela parece com o Bini Blanco. Mas aí, é assim, ó. Eu também acho que eu tô assim. Porque eu ainda tenho um pouco de compaixão ali. Mas... Ai... Negócio do Grammy também me irritou. Do Grammy não. Foi do Oscar. Negócio do Oscar me irritou. O Golden Globes. Sei lá. Uma premiação. Ai, da foto! Foi... Quem que foi? Que premiação que foi? Que tudo foi sentado? Foi Golden Globes. Foi Golden Globes, né? Foi Golden Globes. E aí, ela foi lá pedir foto pro Timotrich Alamey. Você acha que foi verdade? Acho. Eu também. Gente, a vida é um grande ensino médio. É sempre um grupinho contra o outro. E a Selena no grupo oposto da Kylie. A Selena não saiu da escola. Ela não bebi. Ela não estudou numa escola. Então, ela faz da vida dela uma grande escola. Nossa, se falou tudo agora. Ela não saiu do ensino médio que ela nunca teve. Ela não fechou esse capítulo. Não fechou. Então, assim, a Taylor Swift posta foto com o povo. Ela... Ai, por que eu não tô no meio? Ela não me chamou por quê? Aí, ela caça a briga com o povo online. Ela fica de conversinha. Fica jogando em direta. Ai, gente. Vou... Cansei. Vou fechar meu TikTok. Aí, você manda uma volta. Na época do Justin Bieber, ela... Ele com a... Com quem que ele tava? Com a Hailey, eu acho. Com a Hailey. Com a Sofia Rich. É, com a Sofia Rich. E ela... Ah, é verdade. Agora você vai brigar que as pessoas ficam te xingando. Você postou a foto. Agora aguenta. Eu falei... Menina louca. Não faz isso. Que vergonha. Tipo, some. Mas era bom, né? Eu amava. Ai, que saudade. Serviam, assim, tudo de bandeja. Mas, realmente... Ela não saiu do ensino médio. Às vezes, eu acho que a Selena... É uma coisa pic-me dela. Ela queria ser humilde demais. Tem também. Tipo, ai, o nome que eu seja muito famosa. Eu não sou a mulher mais seguida do Instagram. Eu sou... Eu sou você que tá aí de casa me assistindo. Eu sou uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa comum. Selena, se você estiver assistindo isso, você não é comum, filha. Não. Selena, você é famosa, tipo, desde os dois anos de idade. Sua vida é tudo menos comum. Eu acho que ela tá ali no tragável. Tragável, tragável. 50-50. Também acho. Porque, assim, não tenho de todo, assim... Ah, bloqueio a Selena, não. E a Rachel Ziegler? Você viu ela falando do filme da Branca de Neve? Não. Ela falou que essa história da Branca de Neve é muito ultrapassada. Sendo que ela é a Branca de Neve. Ai, eu lembro disso. Ai, lembro, vi sim. Lógico, é. Tipo, oi? Eu estava com medo do filme original. Eu acho que eu assisti uma vez e depois eu nunca peguei ela de novo. Eu estou sendo tão séria. Eu assisti uma vez e depois eu fui para o Disney World, que foi chamado Snow White's Scary Adventures. Não soa como uma criança gostaria. Eu estava com medo dela, nunca revisou o Snow White de novo. Ó, se tivesse que colocar... É que ela não tem tanta personalidade para ser colocada. Mas era o Pick Me, Choose Me, Love Me. Do tipo, gente, ó... Eu fiz o filme, mas assim... Branca de Neve... Gente, eu sou muito melhor que esse filme. Ai, nada a ver. Ai, tão sério, né? Só que... Eu vou passar um pano aqui, porque eu assisti o filme dela, o novo, dos Jogos Vorazes. E eu gostei muito. Ela fala umas besteirinhas, mas ela é boa de serviço. Tá. Eu fiquei meio... Você assistiu? Não, não assisti. Então eu fiquei meio assim... Eu boto ela em algum lugar aí, que eu não estou tão a par. Mas lembro da história da... Da Branca de Neve. Da Branca de Neve, que eu falei... Gente, essa menina é louca. Mesma coisa que eu pensei. É. Eu não sei. Eu diria que ela está... Poderia ser pior. Poderia ser pior. Poderia ser pior. Dá para se... É, eu acho que eu estou 30% chatinha, 70% ok. Eu acho. Eu acho que você escolheu bem aí. Então aqui, ó, do ladinho do Chão Mendes. É, tá, tá. E o Pedro Pascal? O que você acha dele? Cara, eu acho que ele abraçou demais ser o daddy da internet. Eu acho que ele tem cara de pug. Eu gosto dele. Eu acho ele bom ator. Eu acho ele legal. Eu acho ele muito paizinho. Não no sentido daddy. É, não daddy. Eu acho que esse foi o problema. Porque antes, no Narcos, eu vi ele como... Ah. Tipo, uuuh, sabe? Daddy. E não papai. Agora ele está papai, olha. Ele é muito tiozão. Mas então eu acho que ele é fofinho, sabe? Sim. Só que não abraça demais uma coisa. É isso que eu acho, sabe? Porque o ator também tem que mostrar ali uma versatilidade. Mas também ele mostra ali o que ele é, né? É tudo certo. Eu gosto muito dele como ator. É. Eu acho que nas premiações ele quer sempre ser o legal da galera. É, ele abraçou muito essa coisa. Não é que isso é ruim. Mas eu acho que, tipo assim, é muito uma nota só. E não necessariamente ele é desse jeito, mas ele sabe que isso atrai mídia. Então ele precisa entrar nesse personagem. Eu acho, eu acho. Eu vou ter um ataque de panique e eu vou deixar. Eu diria que ele é um macho beta. Ele não é aquele macho sigma nem alfa. Ah, sim. Ele é um homem melhorado, entendeu? É, é, é. Entendeu? Por isso que eu acho que ele é pique-me. Você acha que eu sou tão diferente dos outros. É isso, é isso. Entendeu? Mas ele não é negativo. Não, não. Não, mas ele, que ele abraçou isso da internet. Eu também, se eu fosse ali da equipe, eu ia falar, oh, pode ir. Ele com o Wagner Moura. Então, gente. Sabe? É muito pra agradar mulheres e viados, entendeu? Eu não gosto dessa pique-monização. Pique-monetização que ele faz. É, é pique-me também, é isso. Mas é do bem, tá? É um pique-me do bem, positivado. O Paunescal, eu acho que ele tá um grau a mais de pique-me do Pedro Pascal. Nossa, eu acho muito parecido, gente. Muito, eu sempre confundo. Tô fazendo um esforço enorme pra não confundir. E às vezes a pessoa fala de um, eu acho que é o outro. Teve uma vez que eu falei horas. E aí alguém no comentário falou, não, é o fulano, é o mesmo, kkk. Eu acho que o Paunescal, ele gosta de causar no Twitter. Vez ou outra eu apareço lá na minha timeline assim, nossa, olha o tamanho do shortinho que ele saiu, gente. O cara é ator. Vai ficar famoso por causa de filme, não por causa do short. Eu lembro dele na época da... Ele é... Não é? Ele é gay bait. É. Na época da Phoebe Bridgers, aquele rolê. Me falaram disso. Eu não sou muito assim com a Phoebe Bridgers. Nossa, eu acho que ela é super pique-me. Eu acho. Eu também acho. Ai, eu sou tão diferente. Eu sou tão profunda. Ai, gente, eu sou uma boyzinha. É, eu não gosto. Boyzinhas. Eu achei. Que a gente não é como os outros garotos. Menção honrosa aqui, ó. A Zedume, pra mim, pra vocês. Também. Ai, eu acho ela muito melancólica. Eu gosto de melancolia, né, gente? Eu também. Mas quando é verdadeira... Olha, a pessoa sendo verdadeira... Aham. Ela cai automaticamente fora de ser pique-me. Mais uma coisa. Vou criticar a Lana aqui. Não, pra mim é Lana no céu, Deus na terra. Mas é que eu acho que ela tava muito feliz no Mita. E foi a primeira vez que eu vi ela na vida. Então... Ela tava feliz. Eu queria ela mais melancólica, entendeu? Ela tava feliz. Você já viu a Lana de perto? Eu vi. Bom, eu tava trabalhando no Grammy. Ela passou. Eu só fui correndo. Atrás dela eu tava descalça ainda. Fui andando assim. Porque eu tava sem sapato que já tava acabando. Aí eu falei, acho que não vai chegar mais ninguém pra entrevistar. Realmente não chegou. Mas ela chegou atrasada pra premiação. Bem landa. Que era do Norman Fock e Roll. É com ela. E ela estava com o crossfiteiro policial. Ah, eu lembro. Aí esse era bem bonito. É, mas ele foi o pior, né? Foi? Foi. Ele tava noivo de uma mulher. E voltou o namoro com ela. Ela, né? Eles terminaram. E ela, vai, vamos voltar. Vamos. Aí ele tava noivo. Eu não gosto de ver muito a vida pessoal da Lana. Eu também. É foda. Porque... Vai quebrar o preciosismo que eu tenho em relação a ela. Tem pessoas que eu não mexo. A parte que ela era a Lizzie Grant também é bem problemática, não é? A Lana é uma pessoa misteriosa, né? Muito, muito. Então, você tenta juntar ali os pedaços de quem é ela e o que aconteceu. Coisas que ela já falou em entrevista. Coisas que estão claras, que são sobre ou podem ser sobre aquilo em letras, né? Temas repetidos. Mas não dá pra fazer uma super timeline. Eu, pelo menos, na parte Lizzie Grant, me perco um pouco, né? Mas o que eu sei é que ela saiu direto do colégio. A mãe dela, ela deu uns problemas. A mãe dela mandou ela pro colégio interno. De lá, direto pra um intercâmbio. E de lá, ela nunca mais voltou pra casa, sabe? Por isso que ela odeia a mãe dela. De lá, ela nunca mais voltou pra casa. Então, ela foi pra Nova York. Foi fazer faculdade de filosofia. E começou a fazer, assim, música. Gente, eu tô tendo um privilégio tão grande. Parece que eu tô assistindo um vídeo ao vivo. Ai, meu Deus! Inclusive, todo mundo que eu falei que eu ia gravar com C, todo mundo falou assim, meu Deus, não acredito. É a Fernanda! Ah, para! Sério? Manda um beijo pra todo mundo aí. Esse é seu... Beijo! Ai, todo mundo! Beijo! É isso aí, Valentinas! As meninas que trabalham comigo, a Leila e a Laís, falaram aqui, que eu não acredito! Breno, que legal! Ai, que tudo! Então, é por vocês, gente. Leila e a Laís? Aham. Leila e a Laís, beijo! E Carol, beijo pra vocês, lindas, maravilhosas! Então, o pau no nescau podia ser pior, né? Eu acho que podia ser pior. Tá. E a Olivia Wilde? Nossa, a Olivia Wilde sepou em todos os níveis. Eu só lembro dela falando, Shaya, Shaya, Shaya. Shaya, Shaya. Gente, ela é muito maluca! Ela é louca! Maluca! E ela fez um jogo duplo ali no filme, né? Eu acho que ela poderia muito ser amiga da Lana. Acho que ela ia render pauta. Gente! Nossa, é a cara da Lana ser amiga dela. E eu acho que ia render pauta e a amizade, porque a Lana tem umas amigas... Maluca! Ah, as Ilha Banks! ...descitas! Gente, as Ilha Banks! Cara, como que... Eu acho que ela é muito talentosa. Eu também. Ela se perdeu total! Primeira dama do Kanye West. É. O Kanye é pique-me. Ele é muito pique-me. Muito pique-me. É que agora ele já extrapolou pra um negócio... Já feriu todos os direitos humanos. Todos os direitos humanos. Eu não sei nem mais categorizar o Kanye, mas ele era assim... Adoro a música dele. Eu adorava ele. O 2010 ali era o auge do Kanye, né? Nossa, como eu adorava. Nossa! Eu acho que, inclusive, essas músicas vlogs, assim, que tem no YouTube, é tudo o Kanye que lançou a tendência. Sim! Uma coisa meio vintage, meio lo-fi. É ele que trouxe isso. Foi, foi. E, tipo, só eclodiu, assim, anos depois. O cara é muito visionário. Ele é muito visionário. Mas eu acho que ele perdeu. E ele mudou o rumo ali, né? Da indústria na época dele. Principalmente do rap no mainstream. Que, depois, quem iria roubar esse lugar dele foi o Drake, né? Mas... Ah, o Drake é muito pique-me, né? Eu odeio o Drake. Eu também. A gente odeia todo mundo. Ele é muito chato. Gente, sério. Eu acho ele a pior pessoa do universo. Até ali, 2019, eu gostava das músicas. Eu achava ele gostoso. Hoje em dia, eu não consigo mais olhar pra cara dele e ficar com raiva. Ele é muito egocêntrico. Nossa, sério? Muito narcisista. Detesto, porque ele fez coreana. Ai, ó, eu não gosto dele por causa disso, principalmente. Então, dá pra ele morrer. O signo do Drake, hein? Deixa eu olhar aqui. Eu acho que é escorpião. Eu ia passar pano, mas eu não sei o que não. Ah, é? Eu sei que o seu. Mas ele é negativado. Eu sou positivado. É isso. É isso. Olivia Wilde. Tragar? Acho que ela não é tragar. Eu acho que ela é azedume. Nossa. É que não vai ter discordância, não é possível? Miri e Bobby Brown. Nossa. Amiga de quem? Do Drake, né? Isso é estranho, né? Agora que as coisas estão saindo assim, não que a gente tem que ter maldade em tudo, mas a gente sabe que a indústria tá podre. Eu sinto que assim... Mas... Ele tentou repetir a coisa que o Usher fazia com o Justin. Aliás, o P. Diddy fazia com o Justin, né? Então não é um bom exemplo. O P. Diddy com o Usher e o Usher com o Justin. Mas a gente não sabe se o Usher fez de certo, né? O que o P. Diddy faz com as pessoas, se o Usher fez com o Justin Bieber, não sei. Mas é isso. Millie Bobby Brown conversava com ele. E ela... Ai, aquele vídeo dela cantando o Dragon. I'm a dreamer. You may say I'm a dreamer. Ela passou por um crescimento em frente às câmeras, bem Selena Gomez. Mas eu acho que hoje é muito difícil você ser uma Zendeia, assim, da vida. Nossa, demais. E eu acho que ela achou que ela seria uma Zendeia, assim. Só que, filha, você veio da Netflix, sabe? Ela é muito sem noção. Muito. E já ouvi falar que a mãe dela é tipo mãe de mim, que fica lá em cima, e que elas são insuportáveis. Ela é cafona, né? Ela é cafona. Ela é cafona. Sempre foi. O inglês é cafona, no geral. No geral, sim. Poucos, não. É verdade. É mesmo. Tem uma cafonice... Da Inglaterra, ali. Quando ela começou a ficar loura, e aquele tanto de boca que ela colocou, e ela fala assim, ai, eu não assisto meus filmes. Gente, eu tenho aqui, ó. Tenho aqui. Cadê? Eu só não posso sentar lá e olhar o screen por muito tempo. É o jeito que ela fala as coisas, sabe? O negócio é esse. É muito ridículo. Ela fica, ai, eu não consigo ver um filme. Tipo, coisas da geração dela. Porém, ela não tem conhecimento suficiente de internet pra falar a coisa mais Pikmi, que já foi dita numa entrevista, que tá todo mundo na internet falando das Pikmi. E ela fala, ai, eu não tenho amigas, garotas. Ai, é mesmo? Na entrevista. Ai, eu só não... Ai, muito legal. Gente, Skater Boy, Avril Lavigne, é passado. Eu não vou ter uma bachelorette, eu não parto, em geral. Também, eu não tenho tantos amigos, eu tenho mais amigos. Como, os irmãos de fraternidade de Jake, na escola, são alguns dos meus amigos mais próximos. E, então, nós tivemos uma bachelorette, mas eu era a única garota. Eu entendo essa coisa da mídia, assim, de tem uma menina, e aí ela não tem a transição de, tipo, ela é adolescente e vai ficando adulta. Quando ela faz 18 anos, ela é mulher. E aí, eu acho que com ela, ela tentou agilizar ao máximo, assim, perdida no personagem. Ai, totalmente. E ela é isso, ela tem esse espírito brega. É, bem cafona. Né, então ela fala essas bocas. Ela cantando... I think I am a... What do they call it? Um... A flat... I think they call it a flat Arthur. Anyway. Yeah. E ela com o filho lá do Bon Jovi, eles são muito pequenos, os dois. Os dois juntos. Então, ela encontrou, né? Porque esse moleque também é muito cafona. E pequeno, ah... Eu acho que ela é azedo. Eu também. Porque como ela é mais novinha, assim, vamos cortar um. Não, ela não chega no... Né? Não. Mega Marco. Nossa. Gente, não vai ter discordância nesse vídeo. Família real, eu não conheço. Nunca fui, nunca ouvi falar. E ela tirando foto lá no palácio, assim, ó. Príncipe. Príncipe. Nossa, não sei os nomes deles. Eles chegaram lá na minha casa, eu tava descalça. Todo mundo na beca. Eu tirei o frango do forno, assim, ó. A Doma Arquitetura colocou o forninho lá no chão, ela tirou o forninho lá no chão. Tipo, gente, eu sou tão humana, tão real. O que eu tô fazendo na família real? Sério. Essa família não é real? Eu sou tão como todo mundo. Ela é pique-me dentro da família real, entendeu? Ela é pique-me dentro da família real. Eu não sou como vocês, gente. E ela tinha tudo pra ser, tipo, a pessoa da família real. Tinha. Aproximar a gente da família real. Não. O negócio é dar um tiro no pé da família e dela. Porque ela gosta disso. Ela deu o nome da filha de Lilibert, sabe? Que é o apelido da rainha, ó. A rainha foi muito simpática comigo. Mas as outras pessoas... Ela é a Selena Gondina. Ela foi muito, sabe? E assim, realmente, né? Ela foi... Dechavada pela imprensa britânica, tal. Facts. Facts. Mas no início, ela foi muito bem recebida. Foi. Muito bem recebida. Ela não soube virar o negócio, sabe? Eu entendo que na família real, é igual jogo de xadrez, né? Alguém vai ter que ser pião alguma hora pra levar o rojão. E aí, eles estão constantemente jogando as pessoas pra serem pião e levar o rojão. Mas eu acho que ela poderia ter saído disso de um outro jeito, sabe? Tipo, entender que eu tô na família real e que tem protocolos a serem seguidos. Mas ao mesmo tempo, o fato de eu estar aqui já representa tanta coisa... Eu também acho. Que eu acho que ela teria, assim... A melhor ponte entre o mundo e a família real. O mundo pop, principalmente. Acho que ela tinha muito potencial. Por ser atriz, vir de uma série ali que tudo bem, não foi ninguém... Tipo, olha... Megan, me ajuda a te ajudar. Entendeu? Não, não, não. É muito Pikmin. Muito. E é isso. Lá, na família real, cada integrante tem o seu PR. Aham. Então, se um tiver que jogar bala no outro pra se salvar, faz isso. E tinha já os papos Kate Middleton, William, Cris no casamento, amante. Então, o PR deles ali foi em cima de quem? Do boi de piranha que tinha chegado agora, Megan. Ela tinha que ter sido esperta ali. E eu acho que ela levou muito pro coração. Tipo, filha, não é pessoal. Não, eles não têm nem sentimento. Família é isso. É? É família, gente. No final das contas, é família. É. Tem um tio que trai, um que tem amante. Nossa, que é isso. Um que vai ficar com raiva da família e vai mudar lá pra puta que pariu. Que vai casar com uma mulher que ninguém aceita. Que ninguém... É! Total. A solteirona lá, que é a Margaret. Sabe? A Margaret. É. Tem a vozona, que é a autoridade. Rainha. Nossa, total. Essa família é muito... É isso. É isso. Só muda porque você tem coroa. Eu acho que a Megan Marco... Ah, ela tava lá em cima. Eu também acho. É isso, né? Não tem o que fazer. Nossa, olha que tal. Tá perfeito. Nossa, tá perfeito mesmo. Tá perfeito. O Lil Nas, eu acho ele pique-me, porque assim, ele copia muitas pessoas. Eu acho que quando ele faz as coisas, ele acha que ele tá fazendo tudo pela primeira vez, mas ele só tá seguindo os passos de quem já veio antes dele. Falta de estudar. E é uma coisa bem geração Z, né? Muito! Falta de referência. Eu tô descobrindo tudo sozinha, gente. Isso não existia. É. Eu acho que tem que ter um pouco mais de aprofundamento aí na coisa. Se você vai gargantear que você é fodão. Eu acho que ele começou muito bem. E aí decaiu. Mas como ele é muito gracista, dá pra fazer uma gracinha pro povo? Eu acho que dá uma aliviada, assim. Alivia. Eu acho também que essa última promoção que ele fez... Ai, não gostei desse negócio. Jesus, ai, me converti? Não. E é sempre nisso. Teve o tênis lá de sangue. O tênis. O clipe que ele era o diabo. Eu acho que ele... Eu tô em dúvida entre Positivade e Poderia Ser Pior. Poderia Ser Pior, eu acho. É, né? Vamos. Ele tá meio perdido ainda no personagem. O Liam Payne. É aí, gente. O mais bem sucedido do Undirect. Ai, e eu acho que ele ficou muito... Motossiata. Ele tá motossiata total. Acho que ele tá útilzão. Fez uns procedimentos que ficaram horríveis. Ele tá horroroso. E ele era bonito. Era. E a última coisa que eu vi foi... Eu sou bem sucedido. Ele tá com raiva. Tá. Ele tá agressivo. Yeah, we did the first song, Billions Dreams. I think it outsold everybody within the band. And I was the last to go. And I never expected that. Dor de cotovelo. É. Falta de psicólogo. Foi isso que eu vi. Entrando no capo junto com a Cisla. Eu não sei se ele tá junto com a Selena ou com a Millie Bobby Brown. Eu acho que ele é mais azedume. Porque eu acho. Eu acho que ele é muito negativão. Muito negativão, sabe? Fica partindo pra cima dos outros. Ó, tem muito britânico aqui, hein? A Olivia Wilde. É, cara. A Millie Bobby Brown. O Liam. Nossa! Chegou numa grande expoente aqui, ó. Não, não, não. Qual categoria você acha que ela tá? Então, eu gostaria de agradecer aqui, pela sua companhia, os cristais membros deste canal. Fê, muito obrigada por ter vindo. É um prazer enorme te receber aqui. E assim, não sei. Acho que vai entrar pra história do YouTube esse vídeo. Eu tô falando sério, gente. Ficou muito, muito bom. Maravilhoso. Eu sei que ficou bom. Inclusive, corre pro canal da Fê, Hollywood Forever, que tem a parte 2 desse vídeo, que tá um espetáculo. Por favor. E muito obrigada e te espero no próximo vídeo, também. Ah, muitos mais vídeos. Muitos. Mais. Muitos mesmo. A gente reagir na clipe, hein? É.